Oi gente, tudo bem com você? Sabe aquele dia que você abre a geladeira, encontra um monte de sobrinhas de comida e não sabe o que fazer com ela? Eu tive uma ideia, cata tudo e bora fazer essa torta deliciosa! Esses são os ingredientes da massa. Duas xícaras de farinha de trigo. Vou deixar na descrição do vídeo o tamanho das minhas xícaras. 100 gramas de queijo ralado, 300 ml de água, 4 ovos, 3 colheres de amido de milho, 150 ml de azeite, 1 colher de fermento e sal a gosto. Essa é uma massa de liquidificador, então não tem trabalho nenhum. Coloque tudo no liquidificador e bata. Comece pelos líquidos e vá acrescentando a farinha aos poucos. Não bata a farinha por muito tempo. E por último, acrescenta o fermento e misture com a colher. Não precisa bater o fermento. E por último, acrescenta o fermento. Esses são os recheios que eu vou usar. Tomate picado sem sementes, ervilhas, queijo mussarela picado, presunto picado, milho verde, cenoura ralada, requeijão para dar mais cremosidade a esse recheio, salsinha picada, orégano e gergelim para finalizar a massa. Já tenho a minha forma untada e enfarinhada. Gosto muito de fazer torta nessa forma de pão de ló, porque fica bem grandona, bem bonita. Comece colocando metade da massa na forma e espalhe bem. Agora vai espalhando tudo sobre a massa, um pouquinho de cada, até terminar todo o recheio. Tchau. 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 do recheio agora é hora de colocar o requeijão cremoso e finalizar com o restante da massa e não se esqueçam enquanto prepara essa torta já liga o forno e deixa ele aquecendo a minha torta assou por 50 minutos em forno pré-aquecido a 200 graus como eu usei essa forma maior de pão de ló a torta ficou bem alta então ela precisa de mais tempo para assar e olhem só como ficou linda essa torta gente ficou grandona bem alta vai sair uma fatia bem linda e com certeza ficou bem fofinha tá desmanchando agora vamos cortar para ver como ficou e olha que fatia mais linda olha só a quantidade de recheio dessa torta eu amei ficou linda com certeza ficou deliciosa já vou experimentar espero que vocês também tenham gostado dessa delícia que combina com qualquer recheio em aproveite as sobrinhas de geladeira da sua casa e faça essa torta hoje vocês vão amar o resultado e se gostou dessa delícia de receita já sabem gente se ainda não se inscreveu se inscreva não se esquece de curtir de comentar compartilhar beijos e até a próxima receitinha e aí 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 e aí